Para leigos, estes são apenas ossos humanos, que poucos significam. Mas para os peritos que analisam atentamente cada detalhe, são fragmentos de lutas que um dia alguém tentou apagar. Resgatar a história de pessoas mortas há mais de 40 anos, trazer à luz o que um dia foi escondido, é o trabalho destes peritos forenses. Aqui se realiza um trabalho de identificação das ossadas que foram retiradas da Vala de Perus na década de 90. São 1.049 caixas contendo restos mortais de corpos que foram exumados dessa Vala Clandestina. A gente faz uma análise dos marcadores de sexo, para identificar o sexo dos indivíduos, dos esqueletos. A gente faz uma análise dos marcadores de idade, para saber a idade que esses indivíduos tinham quando eles faleceram. E a gente olha características odontológicas que podem ajudar a identificação desse indivíduo com base em documentações que foram recolhidas pela equipe antemortem, entrevistas com familiares. Então, a partir dessas entrevistas, a gente tem uma série de informações que podem ajudar a gente a saber. E a gente olha também lesões que esse indivíduo pode ter sofrido em vida, que pode ter deixado alguma marca nos ossos, e que isso vai ajudar a gente também a identificar, a poder saber se esse pode ser aquele indivíduo ou não. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, 79 vítimas da ditadura foram enterradas em cemitérios da cidade de São Paulo, pelo menos 31 em Perus, onde hoje são lembrados por uma placa em memória, 31 IPs e um muro, erguido no local onde ficava a vala. O caso Perus foi debatido em um dos quatro seminários temáticos da 30ª Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul e Países Associados, realizada em Brasília. Um encontro com a participação de diplomatas, especialistas e representantes da sociedade civil dos 11 países do bloco. Hoje nós já avançamos tanto que nós já vamos ter a homologação do acordo para que nós possamos levar essa pesquisa adiante, a fim de que nós possamos também dar uma satisfação à sociedade como um todo e principalmente aos parentes das pessoas desaparecidas naquele momento. Presidida pela ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Luiz Linda Valoar, a reunião pôs em discussão os principais desafios e ações em direitos humanos no Mercosul. No encerramento da reunião, os representantes dos 11 países referendaram políticas, projetos e iniciativas articuladas nos encontros setoriais. Eu destaco, neste momento, a criação do Ministério dos Direitos Humanos no Brasil. Temos na área de criança e adolescente, nós temos os kits, distribuição de kits para os conselhos tutelares, distribuição de kits para os conselhos também das pessoas idosas, temos o programa mediador, pacificador, que nós estamos levando esta prática para todos os estados brasileiros. Temos também a juventude viva, que é outra situação muito gratificante, porque tem reduzido consideravelmente o homicídio da juventude brasileira, principalmente da juventude preta, pobre e da periferia, que em via de regra é a população mais atingida pelos homicídios. Também nós temos algumas práticas de relação às pessoas com deficiência, a lei de acessibilidade tem sido uma temática nossa diária, diária em todos os espaços que nós morejamos.